Vikings ou Vikings, o famoso povo nórdico, muito relatado nas obras de ficção, como a série Vikings Vou chamar de Vikings aqui porque é mais brasileiro, beleza? Como a série Vikings e o jogo Assassin's Creed Valhalla. Mas o que esse povo tão curioso tem a ver com o vídeo de hoje? Nada a ver. Bom, hoje a gente vai falar dele, talvez o primeiro meme viral do YouTube, o famoso Tecno-Viking. Na verdade ele começou a viralizar até mesmo antes do YouTube existir. Você já viu ele? Não vi. O vídeo dele tem mais de 20 milhões de acessos aqui no YouTube. Mas e aí, quem é esse cara? Qual é a história por trás desse vídeo? Ah, eu já não sei, querido, que eu não vi. Eu sou o Marcelo, fica comigo, que depois a vinheta hoje conta. Tecno-Viking, talvez tenha sido o primeiro meme a atingir milhões de visualizações aqui no YouTube. Numa época onde tudo isso daqui era mato. Vamos dar uma conferida no vídeo. Bom, esse é o famoso vídeo do Tecno-Viking, tá? Na verdade é assim, tá acontecendo uma festa ali, né? A menina está dançando. Aqui tá tocando uma música eletrônica, tá? Só que eu não vou deixar por medo de ter algum copyright. Então, na hora que eu soltar o vídeo aqui, o Flash coloca aí uma musiquinha, beleza? Uma batidinha também, meio eletrônica aí, que não tem copyright. Então, tá eles dançando. Bom, vamos lá pra parte que chega o cara lá. Chega um bêbado ali, ó, e enche o saco da menina. E aí chega o todo poderoso Tecno-Viking. E ele, com o olhar ali de empoderamento, né? Na hora expulsa o cara dali, tá vendo? Vai embora, cara. Some daí. E aí fica a icônica cena dele apontando o dedo pra cima. Olha aí, ó. Essa é a cena que pegaram dele aí, ó. Essa daqui. Pra fazer meme, um monte de coisa. Aí virou... Enfim, virou produto, virou camiseta. E aí ele, com todo o seu poder, né? Ele caminha, enquanto vem um servo ali, né? Um de seus servos lhe serviram uma água. Porque provavelmente esse deus nórdico estava com sede. E aí ele começa ali toda a sua malemolência ali na dança viking. Talvez uma dança do acasalamento, talvez uma dança cultural, não sei. Mas ele começa ali e aí ele... Essa é o passinho do Tecno-Viking que viralizou, explodiu. Cara, talvez tenha sido aí o primeiro... Vocês estão presenciando que talvez tenha sido o primeiro meme viral do YouTube, cara. Isso daqui realmente é uma... É um achado histórico. É uma relíquia do YouTube, talvez. Eu não vi nenhum canal do Brasil aqui falando sobre ele. Igual, com tanta profundidade, igual a gente vai falar hoje, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que tem muita coisa bacana pra gente descobrir sobre ele. Bom, qual é a história então por trás deste vídeo? Sei lá, mano! Na verdade este vídeo foi gravado em julho de 2000. Olha aí, muitos de vocês talvez não tinham nascido ainda, né? Bom, ele foi filmado por um filmemaker, digamos assim, chamado de Matthias Fritsch, em Berlim, lá na Alemanha. Num festival chamado de Fack Parade. Tá, e apesar desse nome bem sugestivo, não tem nada a ver com p***ia, tá? Alô! Na verdade, era um festival de música eletrônica. Muitos dizem também que eles utilizavam esse festival como forma de protesto e manifestação política. Eu acho que é mais ou menos o que acontece com a esquerda aqui no Brasil com a parada gay. Eles utilizam muito do... Eu não tô sendo irônico, não. Eles utilizam muito desses movimentos, né? Desses festivais da própria parada gay. Eles utilizam como manifestação política também. Bom, a primeira versão do vídeo a ser carregada para o YouTube foi em 2006 e foi postada pelo próprio Matthias. Vamos chamar ele de Matthias pra brasileirar? Fica mais fácil a pronúncia. Tá bom! Porém, devido a um processo judicial movido pelo próprio Technoviking... Aí o Technoviking a gente fala em inglês e o Matthias a gente... Então, Technoviking, beleza? Aprende português primeiro, né? Depois a gente vai pro inglês. Porém, por um processo judicial movido pelo próprio Technoviking, esse vídeo foi retirado do ar. Mas a gente já vai falar sobre isso, beleza? Enquanto isso, se você tá assistindo o vídeo até agora e tá curtindo, se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito ainda. A gente tem vídeo assim como esse, falando das mais diversas curiosidades da internet, dos mistérios que rodam a internet de segunda a sexta, beleza? Então, pra não perder o próximo vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Pois bem, a história diz que esse vídeo permaneceu oculto na internet, despercebido até 2007. Ele foi upado, então, em 2006 pelo próprio Matthias. E em 2007 ele começou a viralizar. Mas por que ele começou a viralizar? Porque sim, não é resposta! Na verdade, ele começou a viralizar porque ele foi postado, este vídeo foi postado em um site aqui da América... Não, aqui não, né? Aqui a gente tá na América Latina. Mas foi postado em um site da América Central, num site de gente boa, se é que vocês me entendem. Eu entendi a referência. Onde é que a gente já viu isso parecido? A gente já viu isso parecido com o Ricardo Milos, né? Ah, agora eu entendi! Bom, sobre o vídeo, né? O Fritz, ele estava fazendo a sua filmagem ali, ele filmava o evento. Quando ele notou ali a mulher, aquela mulher de cabelo azul, dançando. Nesse momento, um vagabundo ali, que deveria estar totalmente bêbado, se aproxima com truculência ali em cima da garota. Machista! Mas ele não contava com o aparecimento do mito Technovic. Que logo bota este indivíduo para correr, com seu gesto icônico apontando a direção. Há boatos que dizem que esse cara tá caminhando até hoje. Bom, este gesto icônico de apontar e logo em seguida a sua dança, acabou se tornando viral e foi replicada por diversas pessoas. Virou um meme e acabou também, consequentemente, virando um produto, né? Então virou camiseta, bonecos de ação, enfim. Existiam vários produtos. O Matias, ele estava ali monetizando em cima do Technovic. Que maluco, filha da p***! Criou-se todo um mercado por volta dele. Bom, continuando a falar sobre o vídeo, ele começa a caminhar. E como um verdadeiro líder, um verdadeiro macho alfa, as pessoas começam a segui-lo. Sem ele nem falar nada. Até que chega ali um subordinado, né? Talvez algum adorador ali de suas obras. E ele oferece ali uma água. O Technovic aceita essa água. E aí então ele começa a sua famosa dança. A dança do Technovic. Dança essa tão famosa, que viralizou tanto, que se transformou até em dancinha no Fortnite. Cara, tem essa dancinha do Technovic lá no Fortnite. Segundo o próprio Matias, que filmou esse vídeo, ninguém que aparece ali no enquadramento dele é ator. Ninguém foi contratado, não foi nada combinado. Tudo aquilo ocorreu naturalmente, segundo o Matias, tá? Apesar de, olhando assim de fora, parece que teve uma encenação ali, né? Porque foi tudo muito bem coreografado. O momento que o cara chega ali atrás da menina. O momento que o Viking aborda ele, aponta. Mas enfim, segundo o Matias, ele falou que nada disso foi combinado. Foi tudo ali natural. Aham, sim. Como eu disse, a princípio esse vídeo foi postado nos anos 2000, lá num blog que o Matias tinha. E logo em seguida, em 2006, ele postou em seu canal no YouTube. E foi aí que nasceu o primeiro vídeo do Technoviking no YouTube. Até então, ele não era nem chamado dessa maneira. Ele não tinha esse nome, Technoviking. Ele ganhou esse nome depois que começou a viralizar pelos próprios usuários do YouTube que assistiam e compartilhavam. Que nome legal! Bom, obviamente, depois que começou a se tornar viral o Technoviking, o pessoal começou a se perguntar. Mas quem é esse cara, né, velho? Porque ele tava fazendo muito sucesso e até então ele não tinha se pronunciado. Então a galera ficava se perguntando, quem é esse senhor barbudo aí que parece ter vindo diretamente do norte europeu? O Matias até então estava de boa, tranquilão, galera compartilhando seu vídeo, seu vídeo bombando, ele lucrando, monetizando em cima do vídeo. Ai, que delícia! E até o momento, o Technoviking tinha se mantido anônimo. Mas com certeza ele sabia que estava sendo, que a sua imagem estava sendo utilizada e ele estava sendo compartilhado por diversas pessoas. Até que em 2009, ele manda um ultimato a Matias. Através de seu advogado, ele envia uma carta para Matias pedindo para que ele retirasse o vídeo do YouTube. O Technoviking alegou direitos autorais, o Matias até tentou entrar em contato com o próprio Technoviking para conseguir ver se conseguia monetizar junto com ele. Pô, o vídeo está viralizando no meu canal, você é o cara, vamos fazer uma parceria aí e aí a gente vai ganhar muita grana, cara. É muita genialidade! É mais ou menos o que eu queria fazer com o Ricardo Milo, né, mas o cara não quer, então beleza. Quer cagão! Vocês entenderam? Então, pegar o cara e transformar assim num produto agora sim e os dois ganharem com isso. Não sei porquê, talvez, o Technoviking não goste do meme dele, que ele não topou. Burrice! A treta até ficou apaziguada, né, não se teve mais... O Technoviking não entrou mais com nenhuma ação em cima do Matias. Até que em 2013, o Technoviking entra aí sim com um processo judicial em cima do vídeo do Matias. Enfim, cara, daí vocês podem alegar, e eu acho que ele foi burro, porque o Technoviking poderia ter ganhado bastante grana em cima desse meme. Bom, aí em 2013, o Matias perde esse processo judicial em cima dos direitos de imagem do Technoviking, e tendo que apagar o vídeo, ia pagar até uma multa de em torno de 20 mil dólares pro Technoviking. Se foda-se! Bom, nesse momento, então, em 2013, que o Matias apaga o vídeo, então, original do Technoviking, mas aí já era tarde, né, já tinha viralizado, muitas pessoas já tinham replicado o vídeo, tanto que, se vocês entrarem no YouTube e procurarem por Technoviking, você vai ver que... Esse vídeo que tem no YouTube hoje, que tem 20 milhões de acessos, é um vídeo de 2010, então não é o vídeo original de 2006 do Matias. Então, pensa bem, se tivesse ainda o vídeo do Matias, provavelmente teria muito mais de 20 milhões de acessos, porque esse sim seria o vídeo original. Pensa num dinheiro que vai e que não volta! Bom, devido a todos esses processos e essas multas que ele teve que pagar pro Technoviking por ter usado a imagem dele, o Matias quase faliu. Foi então que ele resolveu fazer um documentário, né, então ele divulgou ali um crowdfunding, né, ele... um financiamento coletivo pra fazer um documentário chamado de A História por Trás do Technoviking. Esse documentário tem em torno de 50 minutos, é um documentário em alemão, mas tem legenda em inglês, então quem quiser assistir, tem aí. Não tem no YouTube, mas se você procurar aí. Eu vou tentar deixar o link aqui também, qualquer coisa, se eu não deixar o link, que me manda um direct lá no Instagram, que eu mando o link desse documentário pra você. Bom, então ele fez esse documentário de 50 minutos contando a história do Technoviking, mas o mais engraçado é que é um documentário sobre a história por trás do Technoviking, e ele não utiliza a imagem do Technoviking, tanto que no documentário, todas as vezes que aparece o Technoviking, tem uma sombra ali não mostrando o Technoviking. Então ficou meio aleatório, né, ficou meio estranho o documentário falando do Technoviking, mas não tem a imagem, ele não utiliza a imagem do Technoviking, porque, enfim, o cara não quis, né, não deixou ele utilizar a imagem dele. Bom, então o Matias também não quis entregar, né, não quis revelar a identidade oficial do Technoviking, porque obviamente poderia dar muita merda pra ele, já que o cara não queria nem saber do meme dele. Realmente! Mas a internet fez algumas especulações de quem poderia ser. A princípio especularam que poderia ser um lutador de MMA chamado de Kate Jardine, e se você olhar aí, realmente parece um pouco. Outras pessoas diziam que se tratava de um fisiculturista lá de Munique chamado de Hans Schellipkoper. Nossa, que nome, velho. Que também parece bastante, mas enfim, nenhum dessas duas pessoas que os fãs criaram a hipótese de ser o Technoviking, nenhum dos dois assumiram a identidade do Technoviking. Então tudo indica que nenhum dos dois são realmente o Technoviking. Eu não assumo esse B.O. O que é uma pena, porque até hoje não se sabe a identidade do grande, grandissíssimo Technoviking, se algum dia ele virar ratona na internet e assumir o seu meme. Só deu um sábio. Bizarra a história, né, galera? Mas aí, você já tinha ouvido falar dessa história, conhecia essa história por trás do grandissíssimo Technoviking? Ou só tinha visto o meme? Ou nem conhecia o meme? Nunca nem vi, não. Eu quero ver você falar pra mim agora qual que é o paradeiro mais difícil de a gente encontrar. O Ricardo Milos ou o Technoviking? Comenta aqui embaixo o que os dois tá f***, velho. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.